Larueixo, eixo o diabo é musica De menino, de menino, eu trouxe xinxê em casa Porque xinxê fica na julgura de cidade de Deus Onde Deus não tá fechando Xinxê fala nada que já chegue xinxê Xinxê que é coisa Xinxê tá certo? Vê xinxê de saudade da puta Pra mudar só Xinxê, eu vou te dar meu professor Vai xinxê Xinxê não pode por um facadinha Porque de menino, por um facadinha De menino, por um facadinha Vai xinxê De menino, não se chama mais dadinha De menino, chama je pequeno Je pequeno, je pequeno Vai xinxê Vai xinxê vai com eu que eu vá com vai xinxê Yeah, oh, 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 oh Yeah, oh, 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 i vínxê We founders, fãs, fãs!